Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos tentar responder a essa dúvida que muitos leitores têm. Será que Legolas e Gimli foram o único caso de amizade entre um elfo e anão na Terra-média? Antes de começar, eu recomendo a vocês olharem o TT nº 71, que fala sobre o Legolas, e o TT nº 112, que fala sobre o Gimli. Os links desses vídeos estão aqui embaixo na descrição. Existem pelo menos dois casos de amizades entre elfo e anão, mas que não entraram em O Senhor dos Anéis. O primeiro caso é um pouco mais efêmero do que o segundo, mas vamos ver o que diz lá nos Contos Inacabados. O elmo de Hador foi entregue às mãos de Thingol. Esse elmo era feito de aço cinzento adornado de ouro, e nele estavam gravadas runas de vitória. Havia nele um poder que protegia quem quer que o usasse de ferimentos ou morte, pois a espada que o golpeasse se partiria, e a flecha que o atingisse saltaria para o lado. Fora fabricado por Telchar, o ferreiro de Nogrod, cujas obras eram renomadas. Tinha uma viseira, a maneira das que os anões usavam em suas forças, para proteger os olhos, e o rosto de quem o usasse infundia temor no coração de todos que o ouvissem, mas esse mesmo rosto estava protegido contra flechas e fogo. Sobre sua crista estava posta, como desafio, uma imagem dourada da cabeça de Glaurug, o dragão, pois fora feito pouco depois de ele sair pela primeira vez pelos portões de Morgoth. Muitas vezes Hador, e depois Deir Galdor, o haviam usado na guerra, e os corações do exército de Hithlum se exaltavam quando o viam, elevando-se alto em meio à batalha, e exclamavam, mais valor tem o dragão de Dorlomi que o dragão dourado de Angband. No entanto, na verdade esse elmo não fora feito para homens, e sim para Azaghal, Senhor de Belegost, o mesmo que fora morto por Glaurung no Ano da Lamentação. Isso foi dado por Azaghal a Maedhros, como um galardão por este salvar sua vida e seu tesouro quando Azaghal foi emboscado por orcs na Estrada dos Anões em Beleriand Oriental. Posteriormente, Maedhros o enviou como presente a Fingon, com quem costumava trocar sinais de amizade, em lembranças de como Fingon rechaçara Glaurung de volta para Angband. Mas em Hithlum inteira não se encontravam cabeça nem ombro suficientemente robustos para suportar sem dificuldade o elmo dos Anões, exceto os de Hador e seu filho Galdor. Fingon, portanto, deu-o a Hador quando este recebeu o domínio de Dorlomi. Por má sorte, Galdor não o usava quando defendeu Aethel Sirion, pois o ataque foi repentino. Ele correu para as muralhas de cabeça descoberta e uma flecha de orc perfurou seu olho. Mas Rorin não aguentava sem esforço o elmo de dragão e de qualquer modo se recusava a usá-lo, pois dizia, prefiro enfrentar meus inimigos com meu rosto verdadeiro. Não obstante, considerava o elmo uma das maiores heranças de sua casa. Só lembrando que sobre Telchar, o elmo de dragão e os artefatos feitos pelos Anões, vocês podem ver lá no TT nº 72, cujo link também está aqui embaixo. Maedhros e Azaghal eram aliados e vizinhos, mas não eram realmente amigos. Ainda assim, o fato de que Maedhros se dispôs a salvar Azaghal enquanto este estava fora de seu reino com seu tesouro, implica que algo significativo ocorreu. Infelizmente, Tolkien nunca mais desenvolveu essa história, e por isso ela só entrou lá nos Contos Inacabados. Existe um relato semelhante a essa história, mas um pouco mais envolvido, que é o registro de Eol, o Elfo Escuro, aquele que casou com Aretha de Gondolin e é o pai de Maeglin. E esse é o registro que está lá no Silmarillion. Naquele bosque, em eras passadas, Melian caminhara no crepúsculo da Terra-média, quando as árvores eram novas e o encantamento ainda pairava sobre ele. Agora, porém, as árvores de Nan Elmoth eram as mais altas e escuras de toda Beleriand, e ali o sol nunca penetrava. Ali residia Eol, que era chamado de Elfo Escuro. Outrora ele pertencera à linhagem de Thingol, mas Endoriath se sentia irrequieto e pouco à vontade. E quando o cinturão de Melian circundou a floresta de Region, onde ele morava, ele fugiu para Nan Elmoth, onde passou a viver nas sombras profundas, apaixonado pela noite e pela penumbra sob as estrelas. Eol evitava os Noldor, considerando os culpados por Morgoth ter voltado a perturbar a tranquilidade de Beleriand. Mas dos Anões ele gostava mais do que qualquer outro Elfo de outrora. Com ele, os Anões vieram a saber muito do que se passava nas Terras dos Eldar. Ora, o trajeto dos Anões ao descerem das Montanhas Azuis seguia duas estradas que atravessavam Beleriand Oriental, e a trilha do Norte, que se dirigia aos Vals do Aros, passava perto de Nan Elmoth. Ali, Eol se encontrava com os Nalgrim e conversava com eles. E à medida que sua amizade se fortaleceu, ele às vezes se hospedava nas profundas mansões de Nogrod ou de Belegost. Lá, aprendeu muito sobre o trabalho com metais e adquiriu grande habilidade nessa atividade. Criou um metal tão resistente quanto o aço dos Anões, mas tão maleável que era possível fazê-la fino e flexível. Embora continuasse resistente a qualquer lâmina ou dardo. Deu-lhe o nome de Galvorm, pois era negro e brilhante como Azevich, e Eol se vestia com ele sempre que saía de Nan Elmoth. Podemos perceber que a narrativa não dá nome a qualquer anão específico. Telstra, que é mencionado antes na história, já devia estar morto há muito tempo neste ponto. Consequentemente, é difícil dizer que Eolo realmente era amigo de algum anão individual, mas provavelmente a intenção de Tolkien era essa. Mas Tolkien ainda mudaria muito a respeito de Eolo, chegando ao final a retirá-lo dos Teleri e colocá-lo como membro dos Tatiar, aqueles dos quais vieram os Nolgor de Aman. Então não tem como saber o que Tolkien teria feito para desenvolver a história de Eolo. O único exemplo claro de amizade entre elfo e anão, além de Legolas e Gimli, está nos Contos Inacabados, onde aprendemos que Celebrimbor tinha uma amizade próxima com Narvi, que fez o Portão Oeste de Moria. E para saber tudo sobre Celebrimbor, não esqueçam de ver lá o TT número 50, clicando no link que está aqui embaixo. Mais uma vez, Tolkien não deixou muitos detalhes sobre a história. Narvi já estava provavelmente morto no tempo em que Sauron devastou Eregion, então ele provavelmente não contribuiu muito nas guerras contra Mordor. Celebrimbor tinha uma obsessão quase de anão pelos ofícios, e logo tornou-se Artífice Mor de Eregion, passando a relacionar-se de perto com os anões de Khazadun, entre os quais seu maior amigo era Narvi. Na inscrição da Porta Oeste de Moria, Gandalf leu as palavras, Im Narvi Ein Echant, Celebrimbor o Eregion Teihant Ithilhim. Eu Narvi as fiz, Celebrimbor de Azevin desenhou estes sinais. Tanto os Elfos quanto os Anões ganharam muito com essa associação. Dessa forma, Eregion tornou-se muito mais forte, e Khazadun muito mais bela do que qualquer das duas teria sido sozinha. Tolkien se esforçava para afastar os Elfos dos Anões. Eles nunca devem ter sido realmente calorosos e amigáveis uns com os outros, mas eles de fato trabalharam juntos por milhares de anos, trocando conhecimento, transações comerciais e a defesa contra Morgoth e Sauron. O estranhamento dos Elfos e Anões que é característico de sua relação em O Senhor dos Anéis foi arquitetado por Sauron, que também trabalhou para estremecer as relações entre os Elfos com os Homens e entre os Homens e os Anões. Foram as poderosas alianças entre os Eldar, os Edain e Númenóreanos e os Anões dos Reinos Ocidentais, Nogrod, Belegost e Khazadun, que mais ameaçaram Morgoth e Sauron na Primeira e Terceira Eras. Consequentemente, durante a Terceira Era, a estratégia de Sauron focou em dividir as três raças o máximo possível, e ele quase obteve sucesso. Gandalf, que se apresentou como o inimigo do Senhor dos Anéis, que é Sauron, foi a peça-chave para que a estratégia do Senhor do Escuro fracassasse. Se não fosse por Gandalf, os Anões não teriam retornado para Erebor e restaurado a sua amizade com Sranduil e Eorlond. E se isso não tivesse acontecido, Gimli não teria se juntado à Sociedade do Anel. E só uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui. Ainda que Sauron tenha trabalhado arduamente para separar as raças na Terceira Era, os Elfes e os Anões, apesar de não terem sido criados para serem raças inimigas, era uma coisa natural que eles entrassem em conflito de vez em quando, pois este foi o designio de Ilúvatar. Aqui eu quero recomendar que vocês vejam o TT número 66, que trata sobre a origem, as características e a história dos Anões. Não deixem de clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Pois quando Ilúvatar repreende Aule por ter feito os Anões, há um arrependimento e Aule pretende destruir os seus filhos, mas Ilúvatar o perdoa e também faz uma advertência. Exatamente como dei existência aos pensamentos dos Ainur no início do mundo, agora adotei teu desejo e lhe atribuí um lugar no mundo, mas de nenhum outro modo corrigirei tua obra, e como tu a fizeste, assim ela será. Contudo, não tolerarei o seguinte, que esses seres cheguem antes dos primogênitos de meus designos, nem que tua impaciência seja premiada. Eles agora deverão dormir na escuridão debaixo da pedra, e não se apresentarão enquanto os primogênitos não tiverem surgido sobre a terra, e até essa ocasião tu e eles esperareis, por longa que seja a demora. Mas quando chegar a hora, eu os despertarei, e eles serão como filhos teus, e muitas vezes haverá discórdia entre os teus e os meus, os filhos de minha adoção e os filhos de minha escolha. Então, o leve estranhamento dessas duas raças vem desde a sua origem, e por isso, nas ocasiões em que houve amizade entre elfo e anão, isso é um fato a ser visto com admiração. Mas a maior amizade realmente foi de Legolas e Gimli, como vimos lá no TT desses dois personagens que eu indiquei no início do vídeo. Ouvimos dizer que Legolas levou consigo Gimli, filho de Glóin, por causa de sua grande amizade, maior do que qualquer uma que já houve entre um elfo e um anão. Se isto for verdade, então é realmente estranho. Que um anão estivesse disposto a deixar a Terra-média por qualquer amor, e que os Eldar o recebessem, ou que os Senhores do Oeste permitissem tal coisa. Mas conta-se que Gimli partiu também movido pelo desejo de rever a beleza de Galadriel. Pode ser que ela, sendo poderosa entre os Eldar, tenha conseguido tal graça para ele. Não se pode dizer mais nada sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é um pouco mais curto do que o comum, já que a maioria tem mais de 20 minutos para cima. Mas é que tem assuntos que a gente quer falar aqui, mas que são curtos mesmo. Então não é por isso que nós vamos deixar de abordá-los aqui, não é verdade? Mas olha só, a boa notícia é que essa semana teremos um TT extra. Que tal? Então, sexta-feira, depois de amanhã já, teremos mais um vídeo com um novo tema. Combinado? Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal, e ative as notificações aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Vocês já sabem que se forem comprar algum livro de Tolkien ou que não seja de Tolkien pela Amazon.com.br, Nós temos aqui como criar links para vocês comprarem por lá e gerar um pouco de receita aqui para o nosso canal, uma espécie de comissão. Sem custo adicional algum, vocês podem ajudar a financiar o nosso canal. Veja o link também aqui embaixo na descrição. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!